Olha só que baile bom, eu já tô embrasadão Com meu copão na mão, já subiu vários balão De marola com os cria, avistei uma novinha Tava toda safadinha, usando o lançado bom Usou black e lança no baile da Colômbia 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 Olha só que baile bom, eu já tô embrasadão Com meu copão na mão, já subiu vários balão De marola com os cria, avistei uma novinha Tava toda safadinha, usando o lançado bom Usou black e lança no baile da Colômbia 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 Obrigado.